Bom, na verdade, a estratégia inicial, nós viemos para o Brasil, a DAIS é uma empresa global, uma empresa americana que está aí há mais de 20 anos no mercado, né? Nós viemos para o Brasil por conta de um contrato global que nós vencemos. E a partir daí, obviamente, foram traçadas algumas estratégias de investimento para nós provermos serviços também para as empresas, as outras empresas internacionais que estão estabelecidas aqui. Mas, por exemplo, esse mercado de serviços de TI está extremamente competitivo. A DAIS está vindo para o mercado para entrar nessa área. Como é que vocês planejam atuar? Quer dizer, já que vocês são entrantes, vamos colocar assim, qual é a estratégia de vocês para conquistar clientes não globais dentro do mercado brasileiro? Tá bom. Não, realmente, o mercado é bastante competitivo, mas a gente percebe o seguinte, ele também é muito carente de serviços mais qualificados, de empresas de TI que possam dar mais atenção, que investam mais no relacionamento. Então, aquelas empresas, como a gente fala no casamento, né? Que estejam para os momentos bons e para os momentos ruins. A gente também percebeu que, mesmo sendo competitivo, o mercado tem carência desse tipo de atendimento. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos onde nós nos estabelecemos, por exemplo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, pessoas que tivessem uma excelente reputação no mercado, que conhecessem o mercado, que já tivessem relacionamento com clientes. E nós trouxemos essas pessoas para o nosso time. Então, nós percebemos hoje que o relacionamento, ele faz uma diferença muito grande nesse mercado competitivo. Por quê? Porque tudo é baseado, a gente acredita em confiança. Para uma empresa contratar serviços que são tão estratégicos quanto o de TI, confiança, a gente pensa que é um princípio básico. Uma das questões mais fortes hoje no Brasil é que se fala muito da falta de profissionais qualificados. Como que a DAIS está se adaptando a essa questão aqui? E como é que vocês estão atuando para conseguir profissionais de TI para atuar nessa estratégia de vocês? Sim. A gente, na verdade, enfrenta o mesmo desafio que muitas empresas enfrentam. Porém, a gente tem buscado implantar algumas iniciativas que sejam diferenciais para nós. Por exemplo, investimentos na área de treinamento, treinar o nosso time, capacitar, fazer com que eles sintam que a DAIS é uma empresa diferente, para que eles sintam que estejam felizes trabalhando conosco. Porque na hora que um profissional... Hoje, eu lembro na minha época, vamos falar de 92, 93, quando eu iniciei no mercado, nós íamos para uma entrevista, nós tínhamos 5, 6, 10 candidatos para uma oportunidade. Hoje é o contrário. Quando eu tenho, trazendo um candidato para o meu time, ele pode avaliar 10 oportunidades. Então, eu tenho que concorrer com essas outras empresas. Eu preciso ser competitivo, eu preciso oferecer alguma coisa a mais para ele. Então, a gente vai nessa linha que eu estava dizendo. Nós oferecemos treinamento, capacitação. Nós fazemos um acompanhamento muito próximo desses profissionais. Mesmo que sejam profissionais DAISes atuando em clientes, a gente procura estar próximo deles, entendendo as expectativas, entendendo as necessidades. E a gente recebe um feedback por parte desses profissionais que eles são muito felizes com esse tipo de abordagem da DAISES. Para eles, isso é um diferencial. E a gente consegue, com isso, trabalhar com uma taxa de turnover bastante baixa. Então, a gente tem um índice de retenção muito alto. Quais são hoje os serviços que o mercado brasileiro mais demanda na área de TI? A gente atua hoje em praticamente todas as linhas de serviço que o mercado tem absorvido com frequência. Atuamos na linha de BPO, atuamos na linha de fábrica de software, fábrica de teste, consultoria estratégica. E respondendo a tua pergunta, eu vejo que uma das áreas que o mercado tem demandado muito é a área de business process outsourcing. Por quê? A gente tem um exemplo hoje dos bancos. Os bancos começaram a ter que ser mais competitivos, reduzindo taxas de juros. Teve uma iniciativa do governo em relação a isso. E o que eles estão fazendo? Estou dando um exemplo do segmento. O que eles estão fazendo? Eles estão buscando eficiência operacional. Isso significa o quê? Buscar parceiros que possam ajudar a entregar ou realizar os projetos operacionais, até às vezes com mais eficiência, trazendo soluções de mercado. Então eu percebo hoje a área de BPO como uma área de muita demanda e uma área que a DAISES também tem investido bastante e tem tido bastante sucesso. O mercado de TIC no Brasil está conseguindo algumas medidas por parte do governo para que realmente TIC vire uma plataforma. Quer dizer, parece que finalmente TIC entrou na agenda governamental. Dentro dessas medidas, para a DAISES que é uma multinacional que está vindo para o Brasil, o que isso trouxe de benefício e o que isso faz com que vocês pensem no Brasil como um polo de exportação de serviços? Primeiro, acho que a pergunta é bastante interessante, porque a gente consegue dar o nosso retorno em relação às medidas que o governo tem feito. Por exemplo, reduzindo encargos sociais de folha. Isso para nós gera o quê? Gera maior margem. Nós conseguimos ser mais competitivos em relação aos nossos contratos, aos contratos globais. Só que o que acontece em contrapartida do nosso lado, como diretores de empresa ou como as pessoas que tocam as empresas? Nós retornamos essa margem em investimento. Então, nós vamos contratar mais, nós vamos capacitar melhor nossos profissionais, nós vamos fornecer melhores estruturas de trabalho e de serviço. Então, a gente enxerga essa medida que o governo tem tomado a iniciativa de fazer como muito benéfica. E, com certeza, pensando em termos de o Brasil como uma oferta global de serviços, a gente também consegue concorrer com polos muito fortes, como Índia, como Ásia em geral. Até tem um exemplo, essa semana eu fui sondado, fui procurado, na verdade, por empresas querendo saber a nossa capacidade de assumir mais demandas no Brasil. E eu já vejo isso por conta de alguns movimentos do Brasil se tornar mais competitivo, com menor custo, por exemplo. Se colocou uma questão que eu queria perguntar para você. O que que hoje ainda coloca o Brasil atrás de Índia e China nessa briga para ser um provedor global de serviços de TI? Eu vejo um dos fatores ainda, a gente precisa melhorar muito em relação à educação, o número de profissionais formados na área. Ele ainda não é um número que possa atender uma demanda global. Eu vi recentemente uma pesquisa que a gente tem, dos profissionais que iniciam os cursos técnicos, principalmente na área de sistemas em geral, a gente tem uma evasão muito alta. E eu acho que um dos fatores em relação a isso também é a questão do ensino médio. A qualidade, às vezes, do ensino médio não é tão boa quanto deveria. Então, esses profissionais chegam no mercado, chegam na faculdade e acabam não conseguindo acompanhar o ritmo que exige um curso técnico. Então, eu vejo a educação, nós precisamos melhorar bastante, mais incentivos. E, como muitos já têm dito, o inglês ainda é um gap muito forte do nosso país. A gente vê isso recentemente melhorando bastante, mas para competir com países como Índia, a gente ainda tem que avançar mais nisso. E como é que você vê essa questão? O que o governo precisa fazer, na sua opinião, para melhorar, por exemplo, o inglês? Eu acho que aí não seria só o governo. Eu vejo as empresas também precisam fazer a sua parte. A DAISES, por exemplo, quando os nossos profissionais iniciam, a gente tem um programa de treinamento em inglês, ele é recorrente. Toda semana a gente disponibiliza um profissional no nosso espaço, dando aulas de inglês. Isso não tem custo para os profissionais, é um benefício que nós fazemos. Eu acho que as empresas têm que tomar mais iniciativas como essa, não só de oferecer o curso, mas também incentivar, através de treinamentos, de palestra, de parceria com as universidades, mostrando aos estudantes o que eles podem melhorar e ganhar na carreira, quando realmente investem na língua, no segundo idioma. Obrigado. Obrigado.